Cera, joga alguém lá. Chama pra cima. Chama pra cima. Vamos pro piseiro agora, filho? Bora? Oh, fuck it. Tá feliz, tá bonitinho. Aê! Chama pra cima. Alô, Jô. Vem, 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 vai! Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela vai encostando Sabe que sou louco e sem coração Só balada e amiga pra ficar comigo E eu sou o seu esquema pro querido Eu sou o seu esquema Chega pra cá agora, o rei bom Ele, com a salva de pão Chama pra cima. Chama pra cima. Aí, isso. Chama pra cima. Vai lá, vamos aí. Aô, eu sou o seu esquema pro querido Aô, eu sou o seu esquema pro querido Eu sou o seu esquema pro querido E ela dispensa a batalha minha vida pra ficar com ti aqui Porque eu sou ser extremamente feliz Eu sou ser extremamente feliz Mas ela volta a cidade inteira pra vida feliz Porque eu sou ser extremamente feliz Porque eu sou ser extremamente feliz E ela dispensa a batalha minha vida pra ficar comigo Porque eu sou ser extremamente feliz Eu sou ser extremamente feliz É pra tocar a parede não Alô, Renanzinho Alô Que seja qualquer ouvido Alô, Renanzinho Já me confia Vai Oh 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 Oh